Tu tá apaixonada, nós empurra no mundo Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Andou na prancha, cuidado o tubarão Eu quero ouvir você nascer Tubarão, te amo, faltão, te amo, quem tá? Tô, 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 tô apaixonada Não vê, apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mundão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mundão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no mundão Senhoras e senhores, cadê os aplausos pro Chacabum? Senhoras e senhores, uma salva de palmas pro MC Rie, MC Daniel, DJ NK da Escócia Parabéns pro Chacabum Parabéns pro Chacabum Aí sim, hein Aí sim, hein Chacabum E aí, Rian? Fala tu O que que tu tá olhando, Daniel? Eu tô olhando essa plateia linda que cê tem, velho Plateia maravilhosa, vocês, viu? Aí, canta pro Luciano ouvir Tubarão Te amo Falcão Te amo LK Eu fui descobrir essa semana que o Daniel, que é o Falcão, namora quem mesmo? É A mulher mais linda do mundo Vem cá, menina Só um abraço, só um abraço Tudo bem? Esse é seu namorado? Sim, meu boy A gente era amigo Ah, vocês eram amigo? É, gente, vocês não acreditam, mas é sério, a gente era amigo mesmo E aí? E aí que depois de um tempão Vocês ficaram amigos quanto tempo? Dois dias A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Agora, posso falar qual que eu acho que é? A beleza desse palco aqui A hora que você mistura o Chacabon com o Rian Com o Daniel Enfim, essa mistura que rolou aqui Acho que só é possível por causa das tecnologias Por causa da internet Eu tava vendo semana pra quando Hoje é domingo No último domingo que foi o Super Bowl Nos Estados Unidos O Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano, né? Aquele futebol que joga com a mão, que não joga com o pé Estranho lá dos americanos Mas que é o evento de esporte mais importante do planeta Assim, é o segundo mais caro da televisão mundial E aí quando você vai ver Tem como botar um trechinho do show da Riana? Só um pedacinho, só pra eu ilustrar aqui Que rolou no intervalo Maravilhosa, maravilhosa Foi a Riana, depois de sete anos Se apresenta no Super Bowl E usa uma versão de uma música dela Que foi feita por um... Acho que ele é da Bahia, né? Cleã, que é da Bahia, né? Então o menino da casa dele, do estúdio dele Faz uma batida de funk numa música da Riana E vai parar no Super Bowl É a mesma coisa que traz esses três meninos Ao palco do Domingão Fenômeno na molecada Né, Rian? E tipo assim, uma história muito louca mesmo Eu e o Daniel mesmo Nós é desde muito sempre mesmo, entendeu? Desde já, desde de novo mesmo E tipo, hoje pra nós estar aqui É uma satisfação A gente queria agradecer de coração A gente vai dançar hoje Eu no camarim ali Agradecer de coração a plateia e todo mundo Você por dar oportunidade pra gente Mostrar que o funk tá cada vez tomando uma proporção maior Que não é o que muitos pensavam antes Hoje não tem o mesmo julgamento Mostrar que a gente tá quebrando barreira Furando o bolho aí A gente queria te agradecer pela oportunidade também De tá com você De tá com essa plateia maravilhosa Com essas lindas aí Muito obrigado